Embora quase todo mundo já tenha ouvido falar da Disney, alguns podem não conhecer a história dessa marca. A Disney tem uma história centenária que começou oficialmente em 1923 quando a Disney Brothers Studio, fundada por Walt e seu irmão Roy, teve início. Disney produziu sua primeira animação em 1928. Walt Disney tinha recém perdido o contrato do coelho Oswald para Universal e produziu Steamboat Willie, o primeiro filme de animação com som, estrelado por uma nova personagem, Mickey Mouse. Em 1934, o personagem Pato Donald apareceu pela primeira vez. Em 1937, a Disney produziu o seu primeiro filme longa-metragem, inspirado num conto alemão, Branca de Neve e os Sete Anões. A partir daí, mais filmes inspirados nos quatro cantos do planeta tiveram lugar na Disney. E, toma forma, um projeto ambicioso imaginado por Walter, ou Walt, como gostava de ser chamada. A criação de uma terra dos sonhos que seria a própria essência da marca Disney. Quando se pensa na marca Disney, não é possível dissociá-la do nome do seu criador, que pronunciou a frase, se você consegue sonhar, consegue fazer. E lembre-se, tudo isso começou com um sonho e um rato. Essa é uma frase muito apropriada para introduzir o propósito dessa videoaula, que é apresentar o papel da marca e o potencial de despertar sonhos que algumas marcas trazem, em particular, Walt Disney. Marca essa que é homônima da organização que a detém e é dona do repertório de obras mais traduzido em todos os tempos. O principal garoto propaganda da marca Disney é, sem dúvida, o Mickey. Segundo registros históricos, Walter deu vida a essa personagem inspirada nos ratos que apareciam vez por outra no escritório onde trabalhava e morava em Chicago, anos antes de fundar a Disney. E o Mickey Mouse se uniria de maneira inescapável à marca Walt Disney. Afinal, o Mickey, juntamente com múltiplas atrações da empresa, é a própria identidade de Walt Disney, cujos valores agregados à marca e ao personagem relacionam-se com características emocionais percebidas pelos consumidores, cujos descritores mais comuns são magia, alegria, fantasia, encantamento, brincadeira e realização de um sonho. Isso é tão forte nesse universo lúdico de fantasia e encanto que em suas pesquisas de mercado, e acreditem, a Disney faz muitas pesquisas de pesquisas de mercado com seus consumidores. A Disney descobriu que crianças de 3 a 5 anos de idade já identificam afinidades entre elas próprias e personagens e produtos da Disney. E um terço das pessoas associa a palavra princesa à própria marca Disney e vice-versa, o que é incrível. Assim, a marca Disney fora criada junto à concepção do Mickey, que foi não apenas incorporada, mas tornou-se a imagem da empresa. No entanto, por mais significativa que seja a imagem do Mickey Mouse, a definição de identidade da empresa vislumbra outro viés, o da materialização e realização de sonhos e desejos. E para a realização dessa estratégia de marca, era necessário a criação de uma atmosfera mágica, onde sonhos e desejos tornavam-se realidade. O que, ao longo dos anos, aconteceu. Por mais de meio século, a Disney já tem, sistematicamente, construído sua marca numa base muito mais sólida, divulgando e associando a expressões como sonhos, criatividade, sorrisos, magia e fantasia. Alguns dos descritores identificados em suas pesquisas. Historicamente, Walter e Roy sempre tiveram muito cuidado com seus produtos, tratando-os com profissionalismo e respeito. E um exemplo foi a gravação do primeiro filme sonoro da Disney, aquele que eu lhes falei em 1928. Era o final de um longo e exaustivo dia de trabalho. O som não tinha ficado sincronizado com o filme, pois devia ser gravado e tocado simultaneamente. Não havia outro jeito. Teriam de recomeçar tudo no dia seguinte. Walt telegrafou a Roy, pedindo então mais dinheiro, do pouco que lhes restava. E tudo foi repetido no dia seguinte. Só que nessa segunda sessão de gravação, por falta de dinheiro, Walt pediu que metade dos músicos fosse cortada. Ele próprio regiu a orquestra e fez a voz do Mickey, marcando com exatidão os tempos da música e do filme. ficou perfeito. A busca por originalidade e excelência garantiu a Disney e garante até hoje as primeiras colocações em faturamento de personagens e princesas de filmes e desenhos em escala global, com os produtos sendo atualizados de tempos em tempo, com novos materiais e estratégias de comunicação e posicionamento. A obstinação pela criação de uma atmosfera própria e única é tão grande que o próprio Walter propôs ainda em 1960 um projeto de cidade modelo do futuro, onde problemas como saneamento e distribuição de energia não existiriam. Ela receberia anos mais tarde o nome de Celebration e nasceu dos planos que o Walt Disney tinha originalmente para Epcot. Ele pensava em criar no Epcot uma comunidade futurística além do parque, exemplar onde os funcionários da Disney pudessem morar. Com a morte de Walt Disney, ninguém soube dar a continuidade adequada ao projeto para o Epcot e o parque virou o que nós conhecemos hoje. Por outro lado, a ideia de criar uma cidade modelo, como Disney tinha pensado, não foi completamente abandonada e existe hoje na forma de uma comunidade super exclusiva, que pode ser visitada, mas os preços de seus imóveis estão longe de serem acessíveis aos funcionários da Disney. Segundo líderes atuais da Disney, o real valor da marca Disney é não ter que se preocupar com a marca em si, uma vez que ela não pode ser encarada como um simples objeto que pode ser negociado e gerenciado. Ao invés disso, é um nome capaz de assumir todas as características e descritores que vimos e que lhes são atribuídos. Percebe-se que branding tradicional, que busca apenas lançar uma marca no mercado e gerenciá-la de forma lucrativa, sem ter o interesse na sua essência, não interessa a Disney. Atualmente, a Walt Disney Company conta com mais de uma dezena de parques temáticos em Los Angeles, Orlando, Tóquio, Paris e Hong Kong. Além de parques aquáticos, campos de golfe, centros recreativos, cinemas, simuladores de jogos de videogame com mais de 25 resorts. A Disney também opera uma linha de cruzeiros. E no segmento TV, streaming, estúdios e congêneres, a Disney é representada e detentora de marcas que adquiriu e desenvolveu recentemente, como a Disney+, a ESPN, a RedeTV ABC Network, Fox, a Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, que é dona da franquia Star Wars, além de empresas como Miramax Filme, Hollywood Pictures, Touchstone Pictures e Buena Vista International. Tem também canais como National Geographic, Disney Channel, A&E, eNetworks, History Channel, entre outros. Já no mundo artístico, detém o selo musical Hollywood Records, que é um dos selos mais importantes da indústria fonográfica norte-americana. É de lá que surgiram nomes como Miley's Heroes, Selena Gomez, Demi Lovato, Hilary Duff, além de contar com bandas mundialmente famosas em seu catálogo, como Evanescence, Queen, Soundgarden e Foo Fighters. Ufa! Acho que falei tudo. Ou quase todas as empresas, negócios e marcas agregadas que estão debaixo da estratégia da marca Disney. Como consequência, a promoção da Disney é baseada na divulgação dos mesmos descritores, como sonhos, magia e realização de sonhos, que suas atrações artísticas, audiovisuais, cinematográficas e de entretenimento possibilitam e comunicam intensamente. E qual o valor da marca Walt Disney no Brasil e no mundo? A relação da Disney no Brasil começa após a visita do próprio Walt Disney em 1941, que no mesmo ano, em parceria com artistas brasileiros, no Rio de Janeiro, criou o Papagaio Zé Carioca. Aliás, Disney e sua equipe fizeram várias visitas a outros países da América do Sul e Central. Época em que surgiu o filme Alô, Amigos, onde Pat Donald e Zé Carioca exploravam juntos traços alegres e festivos da cultura brasileira, num cenário colorido, com ritmos e músicas brasileiras como aquarela. Desde então, a Disney, em seu universo cinematográfico, artístico e lúdico, tem investido em projetos e personagens com matizes regionais e apelo global, como Viva, relacionado com México, Moana, Polinésia, Encanto, Colômbia, Frozen, Noruega, Rio, Brasil, entre outros. Desta forma, percebe-se que, apesar de traços marcantes da cultura norte-americana presentes a marca, as nuances e diferenças regionais, étnicas e sociais das diversas partes do mundo ajudam e contribuem nesse amálgama que forma a marca Disney, que encontra eco no imaginário de sonhos e coletividade da humanidade. Vale ressaltar-se que, segundo a revista Forbes, a Walt Disney Company figura com frequência entre as dez marcas mais valiosas do mundo. Portanto, é uma marca que vale muito. Agora, no próximo vídeo, vamos analisar algumas das ferramentas para nos ajudar a desmistificar essa estratégia de branding, essa estratégia de marca vencedora, como é a da história da Disney. Obrigado e até a próxima aula. Obrigado e até a próxima aula.